Pessoal, essa aqui é a minha plantação de pitaia, estou colhendo uma agora, essa aqui é da polpa vermelha, certo? E vou mostrar uma curiosidade para vocês, ó, essa plantação aqui, estamos mantendo ela, olha que coisa linda! E logo ali na frente tem uma curiosidade, que quando termina a florada, a gente faz uma poda, elimina os galhos que não vão mais dar frutos, né? E nós colocamos no chão como se fosse um berçário para poder replantar ela de novo, mas daí não deu tempo, não deu certo de replantar, E jogamos aqui no chão, enterramos aqui no chão, e olha que interessante! O que nós colocamos no chão também já está florido, flor aqui, ali, aqui, tudo com flor! A pitaia é uma planta perene, né? Então ela não morre, colocamos aqui para ela ser replantada e deu nisso aí! Está produzindo mesmo no chão, é a natureza! 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 Gente! E aí Obrigado.